Música Como é que é povo? Está tudo! Pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo. Estamos com o MotoGP. A coisa não correu muito bem. Estamos num campeonato de República Argentina. E pessoal, ficamos nesta posição. É verdade. Pessoal, nós estamos no Moto2. Ainda estamos a tratar da moto. A equipar a moto. Não sei, não sei. O meu objetivo nesta época será... Eu gosto imenso do Moto2. Como também gosto do MotoGP. Mas se calhar vou insistir no Moto2 para ver se sou campeão. E pessoal, Miguel Oliveira que é um nosso português que se está a jogar no Moto2. Que se está a destacar muito a fixe. Vai em 2019 entrar no MotoGP. Pessoalmente... Pessoalmente eu acho que... É assim... O campeonato começou agora. Ou está... Eu acho que o campeonato começou mais ou menos agora. Ando um bocado perdido nesse aspecto. E já estar a preliminar. Porque é assim... Eu falo por experiência de jogo, malta. Tu aqui conduzes Moto3... É fácil. Quando usos Moto2... Dá pica. MotoGP dá respeito. Por isso não sei. Não sei. Mas de qualquer forma desejo-lhe toda a sorte do mundo. E é muito a fixe sermos um português na MotoGP. Pessoal... Antes de mais nada... Sejam muito bem-vindos. Se calhar não tinha dito. Já sabes... Vamos para a corrida. Vamos estar numa posição de atreta. Mas... Whatever. E tu desse lado... O que tens que fazer? Like. Subscreve. Ativa o sininho. Que é extremamente importante. E... Partilha. E na descrição estão as minhas parcerias. Malta vamos então à corrida. Espero que gostes. Eu conto contigo desse lado. A apoiar essa série. Ok. Bora lá então. Estas são as melhores motos. Gostava de ter estas motos. Apá. Nós estamos na nossa private team. Tens de comprar motos. E que caraças. Não é assim da fácil. Olhem só o roncar disto. Curtem. Brutal não é. Bora lá malta. Bala. Bora... Bora. Bora. Bora vai para mim. Ai... Quem não mele96 geldo... Boa, boa, bancinha, caralho! Desce em primeiro, desce em primeiro, mano. Essa moto é no X-Fart, eu curto o ar, curto o ar. Não abuses, Richard, se tivesse ali prenalização, eu sei. Não abuses. Eu, para ser sincero, já nem me lembro qual era o objetivo da nossa equipe. Quem é um dos três filhos, mas acho que é para esquecer, irmão. É para esquecer. Estamos a jogar com o control-tração OFF, malta. Como vocês podem ver ali, OFF. Não é para qualquer um. Só para quem tem barba rígida. Corteçol, olha só este. Quero é esse lugar. Só uma volta. Caralho! Está a queimar pneu, irmão. Está a queimar pneu. Está a queimar pneu, irmão. Ai, que doido que tu és, Richard. Digam lá se isso não dá pica, malta. Digam lá se isso não dá pica. Só que os gatos têm, malta, os melhores que a nossa, irmão. Por meio, por meio, por meio, por meio. Ok? Oitavo lugar. Estou, como você acha que o pessoal está achando, é um dos três filhos. Não, não. Não, não. Não, não. Calma. Ah, foi isso. Sorry. Está vindo de hebrada, guys. Calma, 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 calma. Será que dá para ficar em 6? Não sei. Estão juntos ou não? Mas tudo bem? Desculpa. Desculpa, por fazer que eu queria. Opa, eu queria ficar em 6. E... Já! Vamos para uma distância entre 4. Vamos para uma distância entre 3. Olha só! Opa, eu queria ficar em 6. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já conseguimos malta, 6º lugar, 6º lugar, brutal. Muita, muita fixe. Bem jogado, sim senhor. Bem jogado. Vamos a ver um bocadinho o replay, malta. Parece um bocadinho diferente. Vamos a ver um bocado o replay. Nós arrancámos e em 25º, não foi? Estamos a ler. Estamos a ler. Estamos a ler. Vamos continuar. Então é assim, malta, nos Riders estamos em 4º lugar. É aquela cena, nós estamos... Eu acho que os objetivos eram estes. Já. Nós estamos com uma moto nova. Vamos ver quanto é que vamos ganhar. E depois é aquela cena. Para podermos comprar motos mais à frente. Precisamos de money. E o que é muito fixe neste jogo é que tu consegues controlar 3 equipas. Nós neste momento estamos a controlar moto 3 também. Mas lá está. Vamos lá. Temos que arranjar depois um piloto. Neste momento temos uma gadget. Temos que arranjar um piloto que tenha um bom rating. Ranking. Para ter bom desempenho nas provas. Então. Deixa-me aqui ver uma coisa. Eu acho que nós... uma grande performance. Estamos fodidos malta. Estamos fodidos. A garaja está sempre em último. A garaja está sempre em último. Sempre em último. Porque às vezes este jogo está muito a fixe neste aspecto. É assim. Aqui o essencial é nós vamos ter investido. Não é? E agora acho que não dá mesmo para fazer. Acho que não. Mas dá para comprar uma moto melhor? Não dá. Dá. Dá para comprar uma moto melhor. Como é que está o nosso stuff? Ok. Nós temos a melhorar a moto 3. A moto 3. E a moto 2. Faltam. 3 semanas. Para. A moto 2. 5 semanas para a moto 3. E aqui obviamente. Pode ser. Só mais. Parece que boas. Só mais de 120 mil créditos. Pera aí. Oh. Fonix. Calma. Calma. Que isso. Então. Pikes. É assim. Como vocês podem ver. Esta é a nossa moto 3. Pá. Nós podemos apostar. São 150 mil. Aqui o segredo da coisa moto. É que eu acho que não é possível neste momento. Mudarmos de piloto. Por isso é assim. É tentarmos. Tentarmos. Ter um bom desempenho. Um desempenho intermédio. Na moto 2. E. Pá. E colocámos. Um dos melhores pilotos. No moto 3. Para conseguirmos ganhar o campeonato. Estão a perceber. E. E. Acaba por ser. Um pouco isso. Malta. Vamos chegar por aqui. Espero que tenham gostado deste lado. Eu estou a adorar imensa este jogo. Moto QP 18. Está. Aí. Quase a sair. Eu penso que é em junho. Eu acredito que não vai ser muito diferente deste. É assim. Este modo de carreira de. Team Just Team. Tenho que ver se dá para mudar aquele nome. Este modo de carreira. Não há de ser diferente. Malta. Porque se nós pararmos bem. Eles apostaram no Moto QP 17. Neste modo. Neste modo. Neste novo modo. Onde tu podes criar a tua própria equipa. O que eu acho que é muito fixe. Por isso se isto está no Moto QP 18. Pode ter uma coisita ou outra a mais. Agora. Uma das coisas que eles parece que usaram. Foi um sistema 3D. Que. Eles querem depor. As pistas. Tal e qual. É assim. Reality. To Virtual. Estão a ver. E. Isso é uma cena. Um trailer que eu vi. Sobre isso. Não há ainda. Muito mais informações. Sobre o jogo. Mas a meu ver. Não deve mudar muito isto. Pessoal. Já sabes. Like. Subscreve. Ativa o sininho. Partilha. Descrição. Das parcerias. Eu vou embora. Fui.